Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Eu sou Inês Micaela e como vocês sabem esse é o meu, teu, nosso e vosso canal Quase ser o vosso canal, se inscreva aqui embaixo, partilha esse vídeo o máximo que você puder Até o teu dedo partir, né, 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 vamos lá, ajuda a família a crescer Siga lá no meu Instagram pra nós termos uma relação mais íntima Bom, no vídeo de hoje eu vim tratando um tema que eu acredito ser bastante importante nós abordarmos aqui Se eu te perguntasse agora, você é feliz? O que é que você responderia? Deixa aí nos comentários, vamos começar assim Mas, essa lição eu aprendi com o meu namorado Eu não vou falar o nome dele aqui porque ele é muito tímido e provavelmente não vai querer que o nome dele apareça aqui Então, essa lição eu aprendi com o meu namorado Quando eu perguntei pra ele, eu te faço feliz? Será que você é feliz comigo? E ele me respondeu Não, você me proporciona momentos felizes Como qualquer namorada, né, normal O que eu não sou, mas eu tinha que agir como uma naquela altura Como qualquer namorada normal disse, sério? Eu pensei que eu te fazia feliz e eu me senti muito mal por isso Por só proporcionar momentos felizes a ele e não fazer ele feliz E depois ele me perguntou E eu, te faço feliz? E eu disse sim Só que como é uma pessoa normal que eu sou, né Eu fiquei a pensar muito nessa resposta Porque essa resposta mexeu muito comigo Como é que eu proporciono momentos felizes e eu não faço feliz? Eu perguntei Depois de algumas semanas Quando o assunto já tinha esfriado, possivelmente, pra ele Eu fui lá e me perguntei O que é que eu posso fazer pra não só te proporcionar momentos felizes Mas pra te fazer feliz? E ele me disse nada Porque a felicidade não é constante Ai, ai, ai É por isso que eu gosto daquele minuto Porque ele buga o meu cérebro Eu fiquei a pensar muito nessa teoria De que a felicidade não era algo constante Porque até aquela data Pra mim a felicidade era assim Você era feliz e você era infeliz Porque eu sempre vejo as coisas nos extremos Então você é feliz ou você é infeliz Com uma pessoa Mas no final do dia nem tudo é um mar de rosas No final do dia sim A felicidade são pequenos momentos É a compilação de vários momentos felizes E como eu estava a dizer A felicidade, como a própria palavra significa Não existe Para que nós possamos perceber melhor Eu vou pro Google e eu vou perguntar a ela O que é felicidade O que é que significa felicidade Para o Google Felicidade é um estado durável de plenitude Satisfação e equilíbrio físico e psicológico Em que o sofrimento e a inquietude São transformadas em emoções ou sentimentos Que vão desde o contentamento Até a alegria intensa ou júbilo Diz qual é o momento que você está assim Porque no final das contas A nossa vida é composta por pequenos momentos Cada momento tem a sua intensidade E pode nos fazer bem ou mal Então a felicidade como tal não existe Não por completo Ainda que nós sejamos as melhores pessoas do mundo Nós sempre vamos passar por dificuldades Porque nunca vamos estar num equilíbrio emocional Físico, psicológico, sei lá Um equilíbrio todo O máximo que nós podemos fazer É aproveitar cada pico de felicidade Que eu vou chamar assim os momentos felizes De modo a nós não nos arrependermos Porque no fim do dia nós temos uma vida toda Pela trás Não sei se vocês perceberam o que eu quis dizer com isso Mas é só que o afrente não existe O futuro não existe Porque no final do dia o futuro é agora Porque nós nunca vamos ver o amanhã Nunca vamos chegar ao amanhã O amanhã sempre será uma utopia Então tente ao máximo viver Cada prazer que você encontrar na vida Cada coisa que te deixar bem Que te deixar feliz Porque a vida é pra agora É pra já Dê o seu melhor em cada coisa que você fizer E lembre-se sempre Não responsabilize ninguém pela tua felicidade Não deixe que ninguém seja responsável Por te proporcionar momentos felizes Proporçoe-se a si mesmo Momentos felizes Como por exemplo Eu queria muito um urso enorme Do meu tamanho Então eu pedi a pessoas Porque seria muito mais romântico Se alguém me oferecesse um urso enorme Do meu tamanho Só que aí eu pedi No meu namorado Ele ficou à procura E não encontrou Não sei Ou se não teve vontade de dar Também não sei Mas tudo bem amor Beijo Pedi a algumas amigas A uma amiga E o máximo que ela encontrou Calma Vou vos mostrar Pedi a uma amiga Que me oferecesse um urso grande E o que ela encontrou Foi esse aqui É o maior que ela encontrou Que na verdade só tem o tamanho da minha cabeça Mas eu amo muito Prazer Esse é o senhor fofinho E eu percebi Que eu poderia oferecer um urso grande A mim mesma Então certo dia Eu fui ao continente Ao shopping E eu encontrei esse urso Que está ali atrás Que é o senhor grandão Eu ofereci a mim mesma Ao senhor grandão E eu fiquei igualmente feliz Porque no fim do dia Eu mereço cuidar de mim E você também merece cuidar de você Seja feliz proporcionando A você mesmo Ou a você mesma Pequenos momentos de satisfação Seja feliz perdoando As pessoas que te magoaram Seja feliz perdoando A você mesma Por ter permitido Essas pessoas te magoarem Ou por outras coisas Que você tenha feito Seja feliz Amando o teu próximo E seja feliz Seja feliz Sendo feliz Seja feliz Não esperando Que chegue um momento Solene Em que você Vai encontrar o cara A felicidade E vai poder abraçar ele Porque a felicidade Como tal É inalcançável É isso pessoal Sejam felizes Mas acima de tudo Façam questão De proporcionar A vocês mesmos Pequenos momentos felizes E proporcionar Às pessoas que vocês amam Pequenos momentos felizes De modo a tornar Eles enormes Quando todos juntos Obrigada por assistir Esse vídeo até o final E partilha esse vídeo O máximo que você puder Até o próximo vídeo Tchau Então A felicidade Como tal A felicidade E a felicidade Felicidade Como a palavra Em si Significa Eu vou pro dicionário Eu vou perguntar Nassir O que é felicidade Felicidade O que é Bem Então Essa lição Eu aprendi Como Não Você tem que crescer Oh meu pai Oh meu Deus Meu Deus Mas Essa lição Eu aprendi Com o meu namorado Sempre que eu falava Meu namorado Eu acho muito fofo Olha Eu tô com a mesma roupa De alguns dos vídeos Porque Olha Eu tô aqui a gravar Eu não tô a sair Então Minha roupa Tá limpa E não faz sentido Ter que trocar a roupa Só pra mudar Só pra gravar o vídeo Mas tudo bem Olá Vocês vão me ver Com essa roupa Porque Hi